Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, boa noite pra você que tá aqui nos assistindo. Agora nós mudamos o formato da Qualysmed Live, vamos fazer nas quintas-feiras, às 21 horas, como foi escolhido, né, pelas pessoas que votaram lá nos stories que eu coloquei alguns dias atrás. Bom, o tema que a gente escolheu pra fazer hoje é hipercalemia. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre hipercalemia. Então, pra gente conversar sobre hipercalemia, a gente tem que entender que o potássio é o principal íon intracelular. Certo? Do jeito que ele, do jeito que tem o sódio, que é o principal íon extracelular, nós temos o potássio como principal íon intracelular. No intra, ele tem uma concentração ali em torno de 140, 150, e no extracelular ele vai ficar ali em torno de 3 a 5. Então, isso aqui é mais ou menos a faixa normal. Qualquer valor diferente disso aí, a gente vai começar a pensar em hipercalemia. Eu gosto de usar o valor de referência e não terminar decorando esse valor, porque em alguns lugares eles colocam 5.3, alguns laboratórios, né, colocam 5.3, 5.5, 5.7. Então, assim, esse valor varia um pouquinho. Então, decorar esse valor não é interessante não. Olha lá o valor de referência pra saber se o paciente tá com hipercalemia ou não. Então, além disso, o que a gente precisa entender pra gente compreender o que é que vai acontecer nos pacientes com hipercalemia, né? Ele é responsável pelo potencial de membrana, né? Pela despolarização. Então, qualquer alteração na calemia do paciente, a gente vai ter alterações no potencial do membrana, né? A gente vai ter alterações de despolarização que vão levar ao quadro clínico que a gente vai achar nos pacientes com hipercalemia. Tanto com hiper como com hipocalemia. Então, a gente vai ver mais na frente quais são os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar e aí a gente vai entender direitinho como é que funciona. Pra gente compreender também a questão da hipercalemia, a gente precisa entender o que é que o potássio faz, como é que é a... Desde que o potássio entra, o que é que pode alterar, o que pode levar à hipercalemia. Então, uma das alterações que pode ter no potássio é na entrada do potássio, né? Então, o paciente consome muito potássio. É uma possibilidade. A outra alteração que pode ter é na distribuição. Então, tem alguma alteração na distribuição no organismo por alguma razão que a gente vai ver quais são que levam à hipercalemia. A terceira é na excreção. Então, a gente teria algum problema de excreção do potássio que levaria à hipercalemia. Então, na entrada o que é que a gente tem? No caso, a ingesta, né? A ingesta, a ingesta exagerada, teoricamente, levaria a uma hipercalemia. Mas no paciente com a função renal normal, a gente teria uma regulação que isso aí faria com que o potássio fique normal. A gente só teria uma... A gente só chega a ter alteração com a ingesta excessiva de potássio naquele paciente que ele é renal crônico, que o rim não consegue compensar. Por quê? Porque o rim, quando a gente ingere potássio, o nosso organismo tem mecanismos para colocar o potássio para fora. Desde o aumento de insulina até o aumento de ativação de aldosterona, né? Para botar o potássio para fora. Então, dessa forma, tem outros mecanismos que têm mais detalhes fisiológicos que eu não acho que vale a pena aqui. Mas no final das contas, quando a gente come o potássio, come alimentos ricos em potássio, a gente tem também um estímulo à excreção de potássio. Então, no paciente com a função renal normal, a gente não tem nenhuma descompensação pela ingesta exagerada. Com relação à distribuição, o que é que a gente pode ter? Vamos lá. Que aqui termina sendo a maioria dos quadros, né? Assim, o quê? Na verdade, a maioria não. O que a gente tem mais coisa é com relação à distribuição inadequada do potássio. Então, vamos lá. Um exemplo que a gente tem com relação à distribuição inadequada é na cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética, a gente tem um aumento da osmolaridade. E essa osmolaridade, o aumento dessa osmolaridade vai puxar o potássio para fora da célula. A gente tem também uma diminuição da insulina. E a gente sabe que a insulina, ela coloca o potássio para dentro da célula. Então, a gente tendo uma diminuição da insulina, a gente vai, o potássio vai sair da célula também, né? E a gente tem também um outro componente que é a diurese, né? O paciente tem diurese osmótica. E nisso aí, ele perde volume. E aí, vai também ter uma tendência a perder potássio quando ativa a célula renina, a joutesina e aldosterona, na tentativa de compensar isso aí. Então, a gente, com isso aqui, na cetoacidose diabética, a gente tem alterações do potássio que são relacionadas à distribuição. Então, o paciente, ele pode ter uma hipercalemia por esses mecanismos, né? Mas, na prática, ele não está hipercalêmico. Outra causa de alteração na distribuição. Catabolismo. Catabolismo. Então, paciente que tem qualquer alteração que leva a catabolismo de célula muito grande, a gente pode ter também hipercalemia. Qual é que a gente tem catabolismo de célula? Quais são os exemplos que a gente tem aqui? Abdomiólise. Síndrome de liso tumoral. A gente vai ter hipercalemia nesses quadros, certo? Exercício físico também exacerbado, mas também já é uma condição não tão comum assim. O paciente não vai apresentar, não vai chegar, é mais difícil que acontecer. Outra alteração na distribuição. A gente tem também a questão do beta-block. Por quê? Porque os beta-agonistas, eles levam ao influxo de potássio também para dentro da célula, né? A ativação beta leva ao influxo de potássio para dentro da célula. E aí, quando a gente faz uso de beta-block, a gente vai bloquear esses receptores lá e a gente vai diminuir esse influxo. Então, pode levar também à hipercalemia. Outra causa de alteração na distribuição é a gente tem a acidose, né? Porque quando está no meio ácido, o H⁺ entra na célula e quando o H⁺ entra na célula, né? Por questão de concentrações, o H⁺ entra na célula, o potássio sai da célula. Então, a acidose leva a uma hipercalemia. Então, o meio ácido leva a hipercalemia. Também, alteração na distribuição. Outro quadro que vai... Outros quadros que levam também à alteração na distribuição do potássio, que podem levar à hipercalemia, a gente tem o uso de digitálicos. A gente tem também a hemotransfusão, né? A gente tem hemotransfusão quando a gente tem... O mesmo racional da hemotransfusão é a questão do catabolismo celular, né? A gente vai ter lise de hemácia, lise de outras células, que podem levar a um aumento do potássio no sangue. Por quê? Porque o potássio é principalmente em H⁺ entra, então, tudo que leva a lise celular, a gente vai ter um aumento da calemia do paciente. E a gente tem também o uso de succinilcolina, né? Então, tem essas causas também, o uso de succinilcolina. Ela também tem um mecanismo importante no aumento da calemia do paciente, que a gente não deve usar succinilcolina no paciente que está hipercalêmico. Qual o mecanismo que a succinilcolina aumenta o potássio do paciente? Ele vai... Ele é um bloqueador neuromuscular, né? Despolarizante. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai se acomplar na acetilcolina e vai causar a despolarização das células. Na hora que ele despolariza, a gente tem fluxo de potássio nessa despolarização. E aí, por isso, o paciente vai aumentar a calemia dele quando ele usa succinilcolina. Então, paciente grande queimado, paciente que tem rabdomiólose, paciente que a gente vai precisar entubar, que tenha pelo menos desses quadros aí, tenha relato de hipertermia, a gente não pode usar succinilcolina. Certo? E aí, o que a gente vai ter com relação à excreção? Quais são as alterações de excreção que vão levar à hipercalemia? Vamos lá. Uma das principais que a gente tem, né, é a doença renal crônica. Então, a gente tem a doença... Quando o paciente, ele não consegue, ele perdeu todos os mecanismos, né, uma doença em estágio avançado, ele não vai conseguir excretar potássio. Ou também no paciente com lesão renal aguda. Aqui é um dos mais comuns, né? Mas o que a gente tem também, bem importante, são alterações na aldosterona. A aldosterona é o principal regulador do potássio no nosso organismo. Então, qualquer alteração da aldosterona, a gente vai ter também uma hipercalemia. O que a aldosterona faz? Vamos relembrar. Ela vai lá no túbulo coletor, no túbulo coletor, e aí ele estimula a reabsorção de sódio e água em troca de H+, e potássio. Então, ele excreta H+, e potássio, ele excreta o íon H+, né, e o potássio, em troca de sódio e água. Então, se a gente tem uma ativação menor da aldosterona, ou se a gente tem uma dessensibilização da aldosterona, ou se a gente tem, por alguma razão, chega... como é muito acionado também pela questão de concentração, do filtrado, do sódio, a gente tem alguma alteração nessa concentração, a gente vai ter também uma alteração da calemia do paciente. Então, o paciente que ele é, que ele tem hipoaldosteronismo, ele vai ter hipercalemia. O paciente que usa alguma medicação que inativa, que dessensibiliza com relação à ativação do ENAC lá no túbulo coletor, a aldosterona, ele vai ter também hipercalemia. Então, vou listar aqui quais são as alterações, né? Então, se o paciente não tem a liberação da aldosterona, né? No caso, diminuição da secreção de aldosterona, diminuição da sensibilização de aldosterona, ou essa alteração na questão de volume, né? Depressão de volume, mas isso é bem menos comum, porque a depressão de volume termina sendo mais importante e o paciente não chega a fazer hipercalemia por essa razão, na prática, né? Mas é uma questão teórica. Então, com relação à secreção, a gente tem a questão do hipoaldosteronismo, né? O paciente que não produz aldosterona, não produz renina, ele pode ter aldosteronismo hipo-reninêmico, e aí ele não vai ter uma excreção satisfatória, né? E aqui, aldosterona. Tá aqui. Certo? Ou a diminuição da sensibilização. O paciente que faz o hipoaldolactona, por exemplo, é um paciente que você vai bloquear o receptor, e aí você não tem uma ativação otimizada e satisfatória da aldosterona, e você pode fazer hipercalemia, né? Com relação à secreção, por exemplo, a gente tem o IECA. O IECA, ele vai atuar aqui também, né? O IECA, ele vai diminuir a secreção, porque ele diminui a ativação do sistema ririna, de aldosterona, e aí, por essa razão, a gente pode ter também uma hipercalemia. É aquele paciente que faz a TR tipo 4, né? A TR tipo 4 é o paciente que faz o IECA, o paciente que faz o espironolactona, faz o sulfocotrimetropin, ele pode fazer uma hipercalemia por esse mecanismo aí de diminuição, né? De secreção de aldosterona. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso aqui. Ou o paciente ingere muito e ele tem um rim ruim, né? E ele não consegue botar o potássio pra fora pra fazer hipercalemia. Ou ele tem alteração na distribuição por anotransfusão, de substincolim, intoxicação pro digital, tá em certa acidose diabética, tem catabolismo síndrome do índice do boral, tá fazendo uso de beta-block, tá em acidose. Ou ele tem alteração na secreção por uma DRC, por uma secreção diminuída de renina, por uso de IECA, por uso de aldosterona. Então, esses são os mecanismos que a gente tem aqui do metabolismo do potássio, né? Tanto pra excretar como pra distribuição intracelular, que podem levar à hipercalemia. Então, vamos continuar aqui e vamos ver agora, assim, os sinais e sintomas clínicos que o paciente pode apresentar. O paciente, ele pode apresentar, como ele tá relacionado à despolarização de membrana, então, é uma possibilidade o paciente apresentar fraqueza muscular. Eu, particularmente, nunca vi um paciente chegar com história de fraqueza e a queixa clínica dele ser alteração de potássio. Geralmente, o que a gente vê é ou o paciente que está assintomático, não tem nenhuma alteração, e ele, quando a gente encontra lá, ele tem uma hipercalemia, ou é o paciente que ele tá mais grave, monitorizado, e a gente vê uma alteração do eletro, e a gente vai buscar, e o paciente tem hipercalemia. Mas, basicamente, o que a gente vai ter, né, são alterações de despolarização. A gente vai ter fraqueza muscular, ou alterações cardíacas, né, arritmias, que é a arritmia, a gente pode fazer todo tipo de arritmia, né, a gente pode fazer BAVT, pode fazer BRAD, sem ser um bloqueio total, né, pode fazer TV, pode fazer FV, pode fazer a cistolia. Então, ele tem uma gama de alterações, né, cardíacas, que são, terminam sendo as mais graves, e é o que a gente termina prestando mais atenção, né, porque o paciente com alteração do potássio, ele pode fazer, tanto com hipo, como com hipercalemia, ele pode fazer essas alterações. Particularmente, com relação às arritmias e às alterações cardíacas, a gente tem alteração no ECG, que é bem característico, assim, que é a questão da apiculação da onda T, né, onda T apiculada, com base estreita, a gente vai ter alargamento do PR, encurtamento do QT, a gente vai ter também, quando vai progredindo, a onda P se achata, até que vira um ritmo senoide, assim, fica uma coisa, um QRS feiozão, né. Eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos como fica cada um dos QRS, né, não vai ficar perfeito, o ideal seria que eu conseguisse trazer uma imagem e tal, um slide, mas nesse formato aqui não fica tão bom, não. Então, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos como é que fica, né, então a gente tem a onda Pzinha aqui, um QRS estreito, e a onda T normal. Aqui tá normal, seria um ECG normal. Então, quando a gente tem, quando a gente começa a ter hipercalemia, uma sacada, assim, que dá pra ajudar no achado eletrocardiográfico, é que o potássio, o potássio sobe, certo? A onda T também, também sobe, certo? Então, como é que ele vai começar a ficar? Além da onda T subir, o intervalo PR, ele aumenta, e o intervalo QT, ele diminui. Imagina, que tu tá pegando do QRS pra cá, tu tá fazendo assim no eletro também, que esse aí vai te ajudar, que tu tá apertando o eletro, vai, vai, o QT vai diminuir, e a onda T vai subir. Então, como é que vai ficar o, o elétron desse paciente, que vai começando a apresentar hipercalemia? Ele vai fazer a ondazinha P, vai aumentar o PR, vai fazer um QRS ainda, estreito, e aí a onda T vai ficar apiculada e simétrica. Então, vê, a onda T subiu, o intervalo PR aumentou, e o intervalo QT encurtou, beleza? E ele vai aumentando, né? Quanto mais, é, o, o potássio sobe, mais o, o eletro altera, até que chega ao ponto que ele não tem onda T, ele faz um QRS, ainda pode estar estreito, e aí, a onda T, bem juntinha, é uma, ele vai aumentando, vai piorando, até que ele começa a largar o QRS, né? Ele começa a largar o QRS, ele começa a ficar num ritmo, um QRS estranho, a onda T, ainda continua com esse padrão, né? Até que ele vai ficar num ritmo, meio assim, senoide, né? Eu acho que não fica exatamente assim, mas ele fica, um QRS, feiozão aqui. Essas alterações, elas não necessariamente, elas são lineares. Então, o paciente, ele pode ter um, vamos dizer que, vamos considerar um potássio acima de 5,5, né? Aqui, maior do que 5,5. Ele já começa a ter, ter hipercalemia, certo? Então, digamos que o paciente chegou e tem um potássio de 6. Não necessariamente porque o paciente tem um potássio de 6, é que ele vai ter essa alteração eletrocardiográfica aqui. Ele pode estar com um QRS bem feiozão aqui já, com potássio de 6, caso ele tenha uma sensibilidade maior para essas alterações, caso ele tenha um aumento muito brusco do potássio. A alteração eletrocardiográfica está muito mais relacionada à velocidade de alteração do que ao nível de potássio mesmo. No geral, no geral, o que eu já discuti com colegas, o que eu já li, geralmente quando o potássio está maior do que 7, é que a gente tem uma alteração eletrocardiográfica. Mas, reforçando, não é linear, não é uma alteração que ela, que o potássio só vai alterar se estiver acima de 7, não. Inclusive, por essa razão, a gente vai ver lá no tratamento, por a gente não conseguir ter uma relação boa entre alteração eletrocardiográfica e nível de calemia, a gente, existem alguns autores que advogam que você deve fazer gluconato de cálcio para todo paciente com potássio acima de 6,5. A gente vai conversar lá na hora do tratamento, mas, só para trazer essa informação, porque é importante que a gente está discutindo as alterações eletrocardiográficas. Então, só relembrando, hipercalemia, potássio sobe, onda T sobe, intervalo QT diminui, IPR aumenta. Então, você aperta o elétron, e até que faz o ritmo senoide, e o paciente pode fazer fibrilação, pode fazer etacardia ventricular, pode fazer cistolia, pode fazer BAVT, bradicardia sinusal, fica sem onda P, enfim, tem várias alterações que ele pode fazer. As mais graves, a gente tem com o potássio mais alto, né, que são, essas alterações aqui, são ritmos de parada. Beleza? Então, como é que a gente vai tratar, né, a gente tem quatro, quatro pilares no tratamento. Quais são esses quatro pilares? Primeiro, é a estabilização de membrana. A estabilização de membrana, né, é um dos primeiros pilares que a gente vai ver, e vai discutir direitinho, quando é que a gente faz. Segundo mecanismo que a gente tem, é o shift intracelular. A gente vai ver o que é que a gente vai fazer, de shift intracelular. O terceiro pilar que a gente tem é a excreção. É a gente aumentar a excreção do potássio desse paciente. E, por último, a gente tem a hemodiálise. Lembrando aqui, ó, por último, né, por último, a gente só vai usar a hemodiálise quando a gente não tiver outras opções, quando a gente não conseguir mais resolver a vida do paciente. Claro que tem aquele paciente que ele já é, já tá na porta da diálise, aquele paciente que já tem uma função renal muito comprometida, aquele paciente que você sabe que ele é dialítico, ele chega lá na sua emergência com hipercalemia, com alterações, você precisa fazer as medidas, e aí você vai chamar, logo no primeiro momento, você vai chamar o néfro pra poder dializar esse paciente. Acontece que, pra poder dializar o paciente, leva tempo, né, tem que funcionar o cateto, tem que mobilizar a equipe, tem que trazer a máquina, montar a máquina, então isso aí leva um certo tempo que você não pode ficar esperando de braço cruzado o paciente lá com hipercalemia, com alteração eletrocardiográfica, resolver a vida dele só com um nefrologista. Então você tem que fazer as medidas pra manter o paciente vivo até começar a dializar. Até porque a diálise, apesar de ser o tratamento padrão ouro, ela demora um certo tempo, né, passa pelo menos 3 horas ali pra dializar o paciente, então ele vai também, tem que estar com a calemia ok, né, porque senão o paciente pode ter que correr durante ainda o começo da diálise. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a estabilização de membrana. A gente tem duas propostas aí com relação à estabilização de membrana, que é, há quem advogue que qualquer potássio maior do que 6,5, você já faz o gluconato de cálcio, independente de alteração eletrocardiográfica ou não, né, existe essa possibilidade. A outra possibilidade é só se tiver alteração no ECG. Você pode usar as duas abordagens, né, tanto você pode tratar só se o potássio estiver acima de 6,5 e você já fazer a estabilização do membrana, como você pode também tratar só se tiver alteração do ECG. Não existe uma definição clara quanto a isso, porque randomizar esses pacientes é antiético. Então, a gente não consegue ter um estudo que tenha um bom resultado, que a gente tenha resultados fortes, suficientes, para a gente dizer qual é a melhor evidência clínica. Então, essas condutas são baseadas em opinião do especialista. Então, se você quiser tratar o paciente com potássio em cima de 6,5 e fazer a estabilização do membrana, beleza, tá certo, ninguém vai dizer que tá errado, que não precisa. Ou, se você resolver, não, eu só trato se tiver alteração do eletro, beleza, também, ninguém vai dizer que você tá errado. Existem as duas abordagens e aí fica a critério de cada um fazer o que achar melhor. E aí, como é que a gente vai fazer essa estabilização do membrana? Lembrando o quê? Esses medicamentos que a gente faz na estabilização do membrana, ele não altera nada da calemia do paciente. Ele, basicamente, vai evitar que o paciente tenha arritmias, né, por causa da calemia. E o que a gente vai fazer? A gente tem, também, duas opções. Ou o gluconato de cálcio ou o cloreto de cálcio. O racional é o mesmo, né? Eles vão estabilizar a membrana pela presença do cálcio lá, relacionado à contração, da despolarização, né? Então, a diferença entre um e outro é o cloreto de cálcio, ele é mais concentrado e o ideal é que ele seja infundido só em venha central pelo risco de flebite, né? Mas a posologia, inclusive, é a mesma, é similar. Então, vamos lá. Como é que é que a gente vai fazer um e como é que a gente vai fazer o outro? Primeiro, eu vou falar sobre o gluconato. Gluconato de cálcio, né? A ampola dele é uma ampola a 10%, que ela vai ter 1 grama em 10 ml. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma ampola, né? Você vai pegar uma ampola e vai colocar ou em soro glicosado ou fisiológico em 100 ml e vai correr rápido, né? Correr em 2 a 3 minutos. Beleza? Então, você vai fazer. Por quê? Seu objetivo é você estabilizar a membrana. O paciente tá com aquela arritmia, tá com o KRS feiozão, tá ficando estranho o KRS dele. Então, você precisa estabilizar a membrana pra que o paciente não tenha uma arritmia porque ele não tenha uma parada. Então, você vai fazer o gluconato de cálcio em uma ampola em 100 ml de soro e correr em 2 a 3 minutos. Nesse momento, você espera que o KRS, que a arritmia do paciente, que a alteração eletrocardiográfica melhore, né? Quanto tempo você pode repetir a dose, né? Você pode repetir entre 10 e 20 minutos. Você pode repetir. E aí, vai depender da sua decisão. Se você quer repetir porque o paciente tem um potássio acima de 6,5, você repete porque ele tá com potássio acima de 6,5 e aí, passou 10 a 20 minutos, você repete. Se você quiser repetir porque o paciente tem alteração no eletro e aí você fez, o paciente melhorou e depois de 10 a 20 minutos, que é mais ou menos o efeito dele, o paciente começou a alterar o eletro de novo, você pode repetir. E aí, fica a seu critério. Enquanto você não resolver a calaminha do paciente, você faz o gluconato de cálcio. O cloreto de cálcio. Como é que é o cloreto de cálcio? Mesma coisa. É a solução a 10% com uma ampola, com 1 grama, o 10 ml. Você vai botar uma ampola em soro glicosado ou fisiológico em 100 ml. Certo? E correr do mesmo jeito em 2 a 3 minutos. É o mesmo racional, ele vai ter o mesmo efeito. A diferença é que a concentração do cloreto com cloreto de cálcio está fazendo mais cloreto. Então, você pode também fazer ou uma ou meia ampola, que está tranquilo também. Você fazer meia ampola porque ele tem uma concentração maior. Certo? Mas, basicamente, a mesma coisa e você repete também em 10 a 20 minutos. Lembrando que o cloreto, pela concentração maior, ele tende a fazer mais fabírito. Então, o ideal é que seja em veia central. Mas, numa situação que a gente acabou com o cloreto de cálcio, a gente só tem cloreto, faz o cloreto do mesmo jeito que dá, na veia periférica mesmo. Pode fazer flebite, pode fazer necrose por causa de extravasamento, mas é a vida do paciente que está em jogo. Então, a gente tem que resolver a parada, né? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de shift agora. Certo? O que a gente tem como mecanismo de shift intracelular? intracelular. A gente tem os beta-agonistas, né? O beta-2. A gente tem a glicosulinoterapia e a gente tem também o bicarbonato, né? Eles vão ser o mecanismo de shift. Vou passar aqui para a outra parte. Então, vamos falar agora a glicosulinoterapia, né? Qual o racional da glicosulinoterapia? A insulina coloca potássio para dentro da célula. Então, ele vai fazer o shift intracelular, vai jogar o potássio de fora da célula para dentro da célula e nisso aí vai diminuir a acalemia. Ele diminui o potássio que tem no paciente? Não. Depois de um tempo, o potássio aí vai sair se você não estabilizar a causa desse paciente ou não fizer nada para a excreção, o potássio vai voltar a subir. Então, ele é como se fosse uma medida temporária, né? Você não pode usar exatamente só ela, né? Você precisa estar sempre fazendo algum mecanismo de excreção para o paciente resolver a acalemia dele. Se não, ele vai continuar hipercalemic e vai continuar tendo intercorrência. Como é que eu memorizei para fazer a glicosulinoterapia? é o 10 e 10. Não sou muito fã da ecoreba, não, mas essa dica aqui me ajuda, né? Como é que a gente vai fazer? 10 unidades de insulina regular, insulina rápida, né? Insulina regular mais 10 ampolas, né? de glicose a 50%. 10 e 10. 10 ampolas de glicose a 50%, vai fazer 100 ml de solução com 10 unidades de insulina e bota para correr rápido também no paciente para a gente fazer o shift entre a cerebrovada. Lembrando que se o paciente tem uma glicose maior que a 250 você não precisa fazer a glicose a glicose a 50%. Basta que faça as 10 unidades de insulina. Beleza? Então, relembrando aqui a glicosulinoterapia 10 ampolas de glicose a 50% com 10 unidades de insulina rápida bota para correr rápido também em 5 minutos mais ou menos para resolver também a calemia do paciente fazer o shift entre a célula. Qual é o outro mecanismo que a gente tem aqui de shift? A ação de beta-agonista né? Beta 2. Então, o beta-agonista ele vai também colocar potássio para dentro da célula né? Ele também tem esse mecanismo de shift e a gente vai fazer o beta-agonista para tentar baixar a calemia do paciente. Ele não é uma medida tão efetiva para as idóces bem altas né? mas ele com essas doses mais altas a gente consegue compensar a calemia do paciente ali em torno de 1 mais ou menos. Então, a dose que é para você fazer é de 40 considerando ali gotinha né? 40 a 80 gotas em nebulização. Certo? se a gente for pensar mais ou menos a relação de gota para puff ele vai ficar mais ou menos de 8 a 16 puffs. Beleza? Eu não consegui achar de fato essa relação mas geralmente é a relação de 10 gotas é para 2 puffs né? Então vai fazer de 8 a 16 puffs nesse paciente que é o que a gente tem mais hoje em dia a gente não está usando mais nebulização né? a gente tem muito mais aerolim né? Então a gente vai fazer de 8 a 16 puffs nesse paciente para deitar também o shift intracelular de potássio. O outro mecanismo que a gente tem é o bicarbonato né? O bicarbonato. Como a gente viu o meio ácido faz o potássio sair da célula né? Então na hora que a gente alcaliniza o meio a gente vai ter uma entrada de potássio para dentro da célula. Então dessa forma a gente vai diminuir também a caremia do paciente. Como é que a gente vai fazer esse potássio? Como é que a gente vai fazer esse potássio? A gente faz de 1 a 2 meq por quilo. Né? De 1 a 2 meq por quilo principalmente naquele paciente que tem um pH menor do que 7.2 a gente já começa a ter indicação de resolver a acidose desse paciente com potássio né? Então principalmente nesse paciente que está acidótico a esse ponto a gente está mais respaldado para fazer esse bicarbonato. Né? Então você vai fazer de 1 a 2 meq por quilo do bicarbonato geralmente a 8,4% né? Ele vai ter é se eu não me engano é 1 meq por ml e aí você por exemplo fazendo a ampola se você tiver com 10 ampolas né? Você pode fazer 10 ampolas que vai dar 100 meq com 10 ampolas você vai ter 100 meq de de bicarbonato e esse 100 meq ele vai estar numa margem boa aí ó pra você fazer de 1 a 2 meq por quilo nesse paciente né? Você tem uma margem boa quando você faz o 100 meq então você pode numa situação que o paciente está mais acidótico pode fazer 100 meq de bicarbonato né? Que vai dar ou sem medo da solução ou 10 ampolas se você tiver só um pô beleza? E aí além do mais a gente já fez aqui já viu a estabilização da membrana a gente viu o mecanismo de shift o que é que falta? Falta o mecanismo de excreção então o que é que a gente vai usar pra excretar potássio né? O principal agente que a gente vai ter o que a gente usa mais é a furosemida né? Você pode fazer ou um miligrama quilo ou você pode fazer duas ampolas né? E aí observar e avaliar o paciente tem essas duas abordagens né? Se você fizer uma ou outra não vai estar errado então você pode fazer essas duas abordagens aí com furosemida e o elétrico de alça vai colocar vai espolear potássio né? Então pra o paciente pra você tirar o potássio do paciente né? O paciente tá em percalemia você faz essas medidas você faz a medida de shift você faz a medida de excreção tem que fazer a furosemida principalmente o paciente de urina se o paciente não urina você não vai conseguir fazer a furosemida não adianta você fazer furosemida pro paciente que ele não urina então no renal crônico ele fica fica mais difícil esse controle da calemia do paciente nesse paciente renal crônico a gente termina caminhando mais pra diálise principalmente naquele paciente que não urina se o paciente urinar qualquer coisinha você pode tentar fazer a furosemida que é vai colocar o potássio pra fora outra opção outra opção que a gente tem é o socal que é o polistireno sulfato de cálcio o que ele vai fazer ele é uma resina que ele vai trocar o cálcio da resina pelo potássio que está no meio né então o que ele vai fazer vai sair potássio nas férias e aí sair é o mecanismo é o racional de a gente fazer o socal no paciente acontece que o socal ele demora a agir ele vai agir o efeito dele ele vai passar ali de 3 a 6 horas pra começar a agir né além disso ele causa constipação e ele também aumenta o risco de colite perfuração intestinal então ele é um medicamento que ele tem muito efeito adverso ele tem muito efeito adverso então eu não gosto de usar sorcal né você alguns colegas usam mas eu particularmente não gosto eu prefiro tentar outras opções tentar fazer furosemida no paciente quando ele urina se o paciente não urina fazer mecanismo de shift e aguardar a diálise do que colocar o sorcal que vai demorar a fazer efeito o paciente vai ficar hipercalêmico ainda ele baixa pouco o potássio e ele tem todos esses riscos aqui do trato gastrointestinal que eles podem piorar a situação do paciente então mesmo pra aqueles pacientes que tem hipercalemia que ele não precisa uma abordagem de urgência no caso do paciente que ele tem uma hipercalemia mas digamos que ele está com 6 de potássio né vamos considerar ali esse potássio 6,5 pra você fazer todas essas medidas como paciente que precisa de uma abordagem de urgência ele tem um potássio de 6 não tem alteração eletrocardiográfica não tem nada não tem nenhum quadro que exija uma abordagem imediata aí você vai e prescreve o sorcal pra ele porque ele está tranquilo você pode esperar esse efeito do sorcal acontece você pode ter essa piora aí paciente com constipação fazer colite fazer perfuração intestinal né você ter essa piora clínica do paciente relacionada ao uso do sorcal eu particularmente não gosto prefiro usar outras medidas se você quiser usar a posologia é você fazer 30 miligramas né que dá um sachê até de 6 em 6 horas mais uma vez eu particularmente não acho interessante né então esse aqui é o mecanismo de excreção do do da calemia né então a gente tem outras possibilidades também de resinas que você são mais seguras pra serem usadas mas eu particularmente nunca vi então por isso que eu não trouxe aqui então era assim acho que era isso que eu queria passar sobre hipercalemia né é interessante só pra revisar a gente entender os mecanismos que podem levar a hipercalemia né alteração na distribuição com relação a acidose com relação a catabolismo do celular né ter lesão do celular ter rabdomiólise paciente que fez hemotransfusão né também tem relação com lise paciente com certas glórias diabéticas com relação à insulina osmolaridade né as questões também relacionadas ao gosterona né então hipodosteronismo paciente que faz os dieca né então tem diminuição do sistema renino de jotecina gosterona paciente que faz os piramactona são esses quadros aí que podem levar a hipercalemia o paciente renal crônico né que ele não consegue mais excretar por mecanismos da doença renal e entender direito como a gente quando a gente entende isso aí quais são os mecanismos a gente consegue entender e compreender o porquê de cada tratamento e aí sai do decoreba né então vira aquela coisa que você entende porquê que o paciente tá fazendo aquilo questão da furosemida discretar potássio né pelo mecanismo da furosemida questão da estabilização membrana que aí você pode escolher se você vai fazer com potassiima de 6,5 ou só se tiver alteração eletrocardiográfica né e o mecanismo de shift né com beta 2 o mecanismo de shift com a glúteos no terapia e também com o bicarbonato beleza é isso que eu queria falar com vocês e até a próxima